Muito bem, voltamos com o TVMA News desta segunda-feira, dia 18 de março. Muito obrigado a você que chega agora à telinha da TVMA. Temos aí imagens das câmeras da SMTT. Olha, houve um acidente hoje na Avenida Menino Marcelo. Um motociclista atingiu um ciclista. Então fica também um alerta para você ciclista, para você motociclista, porque a gente sabe que infelizmente na Menino Marcelo não tem, ainda não tem a ciclofaixa. E aí, meu amigo, motociclista numa segunda-feira precisando chegar no trabalho, a gente vê as barbaridades. Não é só em Maceió, é no Brasil inteiro. Mas tem que ter educação no trânsito para evitar esse tipo de acidente. Felizmente, neste momento, o trânsito já está liberado na Avenida Menino Marcelo. 8 horas e 59 minutos, vamos falar agora de meio ambiente, de uma iniciativa muito legal, que é o Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Agreste. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o superintendente do Conagrest, o Ivens Leão. Ivens, muito bom dia. Eu acho que a gente tem que começar essa entrevista apresentando para o nosso telespectador o que é o Conagrest. Bom dia para você. Bom dia, Mauro, e a todos que estão nos assistindo. O consórcio foi formalizado em 2013, um consórcio de municípios. Atualmente, estamos com 19 municípios consorciados, que atuam na gestão de resíduos sólidos como um todo. Desde a erradicação dos lixões, que Alagoas é o terceiro estado do país que conseguiu essa façanha, desde essa erradicação até os detalhes relacionados à gestão, da coleta de resíduos, no apoio à coleta seletiva, à parte de educação ambiental, recuperação dessas áreas degradadas que foram degradadas ao longo desses anos com essa disposição irregular desses resíduos domiciliares. Puxa vida, e hoje o Conagrest já reúne quantos municípios? Hoje nós estamos com 19 municípios, né? Para você ter, Mauro, uma obrigatoriedade que tem, depois dessa erradicação dos lixões, foram recuperar essas áreas. O consórcio com recursos próprios já elaborou os 19 planos de recuperação de área degradada, entregou a todos os municípios e atualmente estamos dando entrada no Instituto do Meio Ambiente para que possa o IMA autorizar a gente iniciar a recuperação dessas áreas, envolvendo a parte de educação ambiental que consta no plano, as crianças, as escolas, para que eles tenham conhecimento de que essa gestão de resíduos pode ser muito bem melhorada e boa parte daqueles resíduos que é descartado hoje, é indiscriminadamente, pode ser reutilizado, pode ser destinado a uma cooperativa de catadores, trazendo renda para essas famílias e dignidade. Você já tem ações aí que abrangem já um número considerável de pessoas, né? Também. A gente está, desses 19 municípios, nós temos em torno de 5 municípios que já iniciamos o programa municipal de coleta seletiva, né? Formalização de associações e cooperativas, o consórcio nessa primeira parte dá toda a parte de assessoria para a formação da cooperativa e da associação. Alguns municípios já tinham iniciado esse programa e o consórcio apoiou com carrinho, com EPI, com cartazes para fazer essa questão da parte educativa e sensibilização da comunidade. Marcamos reuniões e formalizamos com diversas secretarias de municípios, porque não é só a Secretaria do Meio Ambiente responsável pela implantação de um programa desse, né? Tem que ser um programa municipal, de governo, envolvendo secretarias de saúde, secretaria de assistência social, a secretaria de infraestrutura que faz a limpeza, porque são várias as ações. Secretaria de Educação, trabalha com a parte de educação ambiental na escola, você trabalha com a Secretaria de Saúde, com os agentes de edemia e de saúde, que são as pessoas que conhecem a comunidade, a pessoa pelo nome, né? Então, Dona Maria, Seu João, o senhor tem que separar o resíduo dessa forma, esse tipo de material aqui vai beneficiar outras pessoas. Então, a Secretaria de Assistência, na busca ativa dessas pessoas que estão vulneráveis, né? Se não são catadores, é porque os lixões foram encerrados, mas tem famílias do município que são vulneráveis, que precisam ter renda. Então, inserir essas famílias nesse processo para que esse programa tenha êxito. É uma política difícil, Mauro, de fazer. Não é fácil. Você não tem resultados, vamos dizer assim, curtos, né? A curto prazo, esses resultados são... Isso é um pouco do tempo, mas já dá para perceber na atuação, vamos dizer assim, dos municípios do consórcio, na melhoria na qualidade desse serviço. E, principalmente, que é uma parte que os prefeitos, a qual eu represento, gostam, que é na economia que o município tem, né? A gente precisa melhorar a questão da limpeza pública, diminuindo o custo, né? Otimizando esses equipamentos e a mão de obra e retirando essa parte de resíduos que ia para a CTR. Porque hoje, antigamente, você não pagava essa destinação. Você jogava no terreno, né? E boa parte dos municípios não faziam nem o básico, que era a parte de cobertura, para não deixar o lixo exposto. Hoje, no Estado, a gente tem o aterro de Maceió, tem o aterro metropolitano no Pilar, tem o aterro em Craibas, que atende a região de Craibas, e tem o aterro em Olho d'Água das Flores. Então, está regionalizado essa disposição final. Foi com isso que, junto da Secretaria de Estado, do Meio Ambiente, o IMA, os municípios e o Ministério Público, se conseguiu fechar todos os lixões. E agora, a gente está dando um passo a mais na política de resíduos, que é avançar na coleta seletiva, para que a gente possa diminuir esses resíduos que vão para a CTR, que não é para ir, porque não são rejeitos, como a gente fala. Só pode ir para ir para a CTR, são rejeitos. Mas é uma política que a gente, a cada dia, vamos avançando. Eu estou indo, inclusive, hoje, agora à tarde, à Brasília, junto com o presidente do consórcio, o prefeito de Craibas, Ediel Leite, no sentido de conseguir recursos, porque dentro do plano intermunicipal, que é o plano que, vamos dizer assim, que norteia as ações do consórcio, nós temos área de transbordo a ser construída, para poder reduzir os custos dos municípios, nesse transporte do município até a CTR, para não ir caminhão e volta, caminhão e volta. Então, a gente tem duas áreas de transbordo previstas, nesse momento, para o consórcio. Uma em Palmeira dos Índios, que vai pegar a cidade de Palmeira e os municípios que estão no entorno, coloca um resíduo lá em Palmeira e a gente transporta esse resíduo até a CTR, em caminhões maiores, que tenham uma capacidade maior, para diminuir esse custo. E a outra área, em Giraldo, por esse ano, que vai pegar os outros municípios daquele lado, na linha do consórcio. Então, a gente tem uma expectativa dos 19 municípios, em torno de 10 municípios, utilizarem essas áreas de transbordo. Porque tem municípios que estão muito próximos da CTR e não há viabilidade de colocar no transbordo. Então, a gente tem o transbordo, vamos aí, em busca de recurso. Essa de Palmeira dos Índios, já estamos com o recurso garantido, em parceria com a CTR, com a empresa Lagoas Ambiental. Hoje, o consórcio tem que favorecer os municípios nessa questão da economicidade. A gente precisa da economia para os municípios. Então, é pela escala. Então, hoje, o consórcio tem um contrato com a CTR, onde todos os municípios estão inseridos. E dentro desse contrato, se estabeleceu uma relação de parceria e foi assinado um termo de cooperação, que sem custo nenhum para os municípios e nem para o consórcio, a Lagoas Ambiental vai construir essa área de transbordo de Palmeira dos Índios para que a gente possa ter essa economia de escala. Que bacana. E o bacana de tudo isso que você está falando, superintendente, é que com todas essas ações, a Lagoas, além de já dar um exemplo para o Brasil, se aproxima dos países desenvolvidos. Porque a gente, reduzindo o receio... E sem contar que tem uma outra história em tudo isso, que é o tratamento do que a gente chama do lixo orgânico, que aí é uma outra pauta para um outro dia. Mas só de trabalhar a coleta seletiva, parabéns para vocês, porque é fantástico. A gente precisa avançar, a gente visita outros países, a gente sabe que desse trabalho, dessa geração de resíduos, já é um nível de aproveitamento fantástico. Falta um pouco de trabalho na base, como a gente fala, na educação. A gente precisa investir nessa educação para que essas próximas gerações, elas já tenham esse entendimento de que tudo que é consumido, desses produtos que são gerados nessa fase de consumo, ela tenha uma destinação adequada. E nós também somos responsáveis. E nós somos responsáveis. Exatamente. Por isso. Muito bem, gente. Depois dessa entrevista muito legal, olha, já são 9 horas 8 minutos. Infelizmente, eu vou ter que encerrar aqui a entrevista com o Ivens Leão, ele que é superintendente do Conagrest. Parabéns pelo trabalho, boa viagem e sucesso lá hoje em Brasília. Que a gente que agradece, em nome do presidente Ariel do consórcio, o Mauro e a TV Mar, pelo espaço e que estamos à disposição para que a gente possa debater diversos assuntos relacionados ao meio ambiente. Maravilha. Então, nós vamos fazer o seguinte, estamos falando de economia, de renda, de meio ambiente. Chegou aí uma matéria sobre camarão. Olha só. Será que é dinheiro, é? O Fernando Palmeira vai contar para a gente se dá para ganhar dinheiro trabalhando com camarão. O Márcio André gosta de tilápia. Dá dinheiro. Vamos ver o camarão. Até já. Cultivo de camarões em sistemas intensivos. Você já ouviu falar disso? Também tem vontade de ganhar dinheiro com o cultivo de camarões? Você vai saber tudo e muito mais, porque eu estou aqui ao lado do nosso Manuel Gomes, ele que vem convidar você para um curso especial com Otávio Brito da Silva. Isso representa muito para quem quer faturar em cima do cultivo de camarão, né? Primeiramente, eu quero agradecer a vocês a gentileza de nos conceder essa oportunidade de convidar todas as pessoas que estiverem interessadas em conhecer sobre a caça-inicultura, a criação do camarão em cativeiro, porque é uma coisa que já vem há muito tempo, se falando no estado de Alagoas, desde empresas que tentaram fazer no passado e por algum motivo não deram continuidade, né? E nós formamos um grupo de pessoas, num bate-papo, e chegamos a uma conclusão de que o negócio é promissor, é bom e que deve ser difundido e criar ambiente para que as pessoas que têm uma cultura diferente, que queiram investir na caça-inicultura, venham se unir a nós e trabalhar na coisa e ganhar dinheiro, na verdade. Aqui em Alagoas, eu vim a descobrir que muito camarão que nós comemos aqui é produzido fora. Então, há um déficit aqui no estado de Alagoas e precisa ser preenchida essa lacuna. Com isso, nos incentivou mais ainda a buscar o sistema de criação intensiva, que é o bioflox, e agora nós temos uma nova tecnologia que é o heteroflox, além do sistema aberto, né? Que tem aquele que precisa de um maior investimento, o outro investimento médio e o outro que é uma coisa mais tecnológica. Mas os três são viáveis, os três são bons, e quero trazer essa oportunidade de reunir as pessoas que estejam interessadas em produzir o camarão no estado de Alagoas com esses cursos, que começará no próximo final de semana, no Hotel Fazenda Pé de Pinhão, em Marachal de Eldoro. Bom, temos aqui pelo menos um telefônico, acho que é o seu, é o 9921-1516. Exatamente, 9921-1516. Entre em contato comigo e eu passo todas as informações necessárias. Para essas dicas e oportunidades para quem quiser negociar, fazer parte da Cisnó Cultura, ganhar dinheiro com camarão, para que espécie de camarão o Luiz Otávio Brito vem aqui para proferir esse curso? Na verdade, ele vem tirar dúvida para todos os tipos de camarões existentes e que nós temos acesso, do camarão gigante da Malásia ao Vanamey, que é o camarão mais produzido e mais consumido em todo o Brasil. Oportunidades melhores do que essa não existem. E no momento em que você vai viver também com a natureza, lá na Fazenda Pé de Pião, aqui pertinho em Marachal de Eldoro. O telefone, eu faço questão de repetir, a Paulinha vai colocar também no rodapé, 9921-1516, procurar Manuel Gomes e você vai tirar todo o proveito possível dessa oportunidade imperdível de Luiz Otávio estar aqui em Alagoas para que você desperte, ou melhor, ainda mais a sua atividade aí no cultivo do camarão. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização, Arnão de Mello, no canal 25 da NET. Tá aí, ótima pedida, Fernando Palmeira traz aí uma ideia bem bacana e essas dicas podem fazer toda a diferença. Vamos para o rápido intervalo, mandando um beijo especial ao corredor da TV Mar, o Daniel Lisboa, que está fazendo 1km em 4 minutos e 17 segundos. É um tempo muito bom. Para quem corre, sabe que é um tempo muito bom. Rápido intervalo, eu volto já já. Rápido intervalo, eu volto já.